Fala aí galera, beleza pessoal? Como vocês estão? Mais uma vez a gente aqui com o Jeep Renegade, pessoal Hoje eu vou mostrar pra vocês O Jeep Renegade tá com um aviso no painel Deixa eu fechar aqui Eu vou mostrar pra vocês o problema ocasionado aí, né? É um aviso, eu dei uma lida no manual Deixa eu só colocar aqui pra vocês verem Dá uma olhada, pessoal É o seguinte, ó Tá vendo? Como se fosse um solzinho Mas não é indicação de previsão do tempo não Isso daí, pessoal Tá avisando que tem uma avaria em alguma luz Alguma luz tá queimada Então eu vou pegar aqui no computador de bordo E vamos descobrir que luz é essa Vocês verificam por aqui Se vocês não quiserem ir no manual O Renegade, ele tem um espaço aqui Que escreve as mensagens de erro, né? Vamos lá até mensagens Ó, mensagens, ó Deixa eu ver se dá pra mim Pronto Verificar as luzes de freio Verificar as luzes de posição E do outro verificar a luz de freio Então esse ícone aqui indica a luz de freio queimada Agora vamos lá Vamos ver realmente o que que tá acontecendo O freio de mão aqui tá puxado É eletrônico Vamos ver se ele vai acionar aqui Acionou Ó, pessoal Dá pra vocês verem A lanterna do Renegade Ela é separada em duas partes Tá vendo? Só a de cima que tá acesa A de baixo tá apagada Então provavelmente é essa lâmpada aqui, ó Ó, dá pra ver ela lá embaixo Tá vendo? É ela que tá danificada Você pode ver que na outra, ó Na outra tá tudo aceso Tá vendo? Deu pra vocês verem aí? Então eu vou ensinar pra vocês, pessoal Como substituir essa lâmpada Desmontar essa lanterna, tá? Não é uma coisa É muito difícil Você é só ter algumas ferramentas aí Que vai dar pra vocês fazerem Beleza? Então vamos desligar o carro Desliguei Lembrando, pessoal Que eu tô gravando de celular Então essa imagem não fica muito boa aí Vocês desculpam Tá? Mas é o jeito que eu tenho pra ensinar vocês Vamos abrir o porta-malas Chegando aqui no porta-malas É... Dá uma olhada que a imagem tá um pouquinho aí Ruim, pessoal Mas é por causa do celular, tá? Aqui tem essa portinha, né? Assim, pessoal É a primeira vez que eu vou fazer isso Então eu tô indo junto com vocês, tá? Então vamos olhar aqui dentro Pra ver o que que temos aqui Tentar focar Bom, aqui tem um conector E aqui tem esse parafuso Não tem mais parafuso nenhum Então só deve ser aquele dali mesmo Aquele plástico ali Nossa, ó Que espação que tem aqui, olha Caramba Que espação aqui, hein? Dá até pra esconder os negócios aí Da dona onça Você é doido? Bom, vamos lá então Eu vou... Primeiro eu vou fazer o seguinte Primeiro eu vou tirar Vou ir pelo início, né? Tirar esse plug aqui Não sei como é que ele é É, tem umas perninhas aqui Vou pegar um alicate Vou usar um alicate de bico, ó Não sei se dá pra vocês acompanhar aí Tem duas perninhas ali Opa, saiu Ó Essas duas perninhas aqui, ó Tá vendo? E aqui não tem outra coisa Que se não desrosquear, né? Vamos desrosquear e ver O que que acontece, né? Caramba, cara Um parafuso de plástico, meu Uma mola Caramba Que negócio doido, hein? Bom, não tem mais nada Vou tentar puxar aqui Pra ver qual é que é, né? Ah, tá saindo Opa Aham Descobri a América Rapaz, esse seguro Por um parafuso só, hein? Impressionante Eu não tenho encaixe Não tem nada Você é doido, cara Eita, olha a sujeira aí, pessoal Isso aí é coisa da esposa, hein? Fica falando mal Que eu deixo sujeira No Renegade, não Vou fazer o seguinte Se eu Procurar um negócio aqui Vou colocar aqui Isso aqui no chão Pra gente ver como que é Dessa lanterna Nossa Mopar Interessante Ué, cadê as lâmpadas? Cacete, meu Será que tem que desparafusar isso aqui? É assim, né? Se é assim, então É essa lâmpada aqui Não É burro É assim Essa lâmpada aqui Alguma lâmpada que esteja aqui Bom, vamos desmontar então Pra ver, né? Eu tô com uma chave Philips aqui já Não tem outro Outro lugar Tem que ser aqui Bom, já tirei um aqui Tirar mais um Tomara que Que dê certo, viu pessoal? Eu nunca mexi nisso aqui não Primeira vez Então, o segundo Renegade Já Vocês sabem aí Do canal, né? Esse aqui já comprei Eu tô três anos Tem garantia estendida Viu? Comprei garantia estendida Não sou bobo nem nada E a garantia cobre Esse Esse defeito aqui, viu? Defeito de lâmpadas Mas eu sou curioso, né? Então eu quero fazer E ensinar pra vocês Vamos ver aqui Olha que legal Interessante Tem um mecanismo, hein? Mecanismo que tem aqui Então 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 Acho que é Essa daqui Acho que é Essa daqui, né? Como é que eu tiro Esse daqui agora? Hum Ué Estranho Porque não Não parece Tá queimada Não parece Tá queimada Eu vou Vou fazer o seguinte Eu vou Conectar aqui Deixa eu ver Se eu consigo Consigo Aí que eu vou Colocar o celular Aqui Eu já volto Pessoal Aí Conectei aqui Ó Agora eu vou ligar Aqui pra Pra ver Como ficou Pra ver se Realmente É isso mesmo Essa de baixo É essa de baixo Mesmo Essa de baixo Mesmo Essa Assange E essa não Tem nem marca Tem Os Ram Bom pessoal Não tem Essa lâmpada Aqui Aí eu vou Comprar ela E depois Eu vou Instalar E mostrar Pra vocês Não vou Poder terminar Agora Eu não Tenho A lâmpada Não sabia Também Que tipo De lâmpada Que era Mas aí Eu Quando eu Comprar Eu volto E mostro Pra vocês Deixa eu Tentar Dar um Zoom Aqui Pra vocês Quando vocês Precisarem Deixa eu Tirar o Flash Que o Flash Tá Atrapalhando Como é Saiu Não Agora Saiu Deixa eu Ver se Dá o Zoom Tá Dando Zoom É lá No Sapato Isso Assim Deixa eu Ver Aqui No No Sol Aqui Acho Que Agora Deu Né Aí Ó Ó Aí Pessoal Os Ram Os Ram 750 6L Germany 12V P 21W P 21W É Isso Daí É Essa Lâmpada Aqui Bom É O Negócio É Seguinte Eu Vou Comprar A Lâmpada Né E Vou Fazer O Seguinte Pessoal É Pra Não Ficar Difícil Também Pra Mim Como A Gente Já Descobriu Como Como Que Desmonta Né E Já Descobriu Também O Tipo Da Lâmpada E Como Que Troca Então Vou Fazer Tudo A Montagem Né Vou Trocar A Lâmpada E Depois Eu Mostro Já Tudo Montado Precisa Ter O Trabalho De Filmar Depois Então Já Tá Feito O Teste Aqui A Gente Já Sabe Que A Lâmpada Que Queimou Foi De Baixo Já Tem A Lâmpada Direitinho Aí Depois Eu Volto Aí Já Mostrando Ela Funcionando No Lugar Beleza Pessoal Até Mais Bom Galera É Seguinte Já Tô Com Aqui Tá Lâmpada Foi Cinco Reais Cinco Reais Na loja De Autopeça No mercado Livre Sem Contra Mais Caro Viu É Quando Você For Comprar Ela É De Um Polo Só 21 Watts Tá Então Aqui Ó É Só Pegar Girar Colocar Outra Né O Pessoal Fala Que Não Pode Pegar Com A Mão Mas O Rapaz Falou Que Não Tinha Problema Não Só Uma Limpeza Aqui Para Tirar A Gordura O Estranha Que Essa Lâmpada Também Está Escura Mas Ela Não Queimou Não Vou Ligar O Carro Agora Para Fazer O Testo Funcionando Funcionando Dá Certo Aí Certo Funcionando Também Beleza Pode Desligar Então Agora Vou Fazer Todo O Processo De Instalação Vai Vou Tirar O Conector De Novo Tirei O Conector Cadê O Farol O Farol Sumiu Aqui O Farol Ele Vem Aqui Não Tem Como Errar Porque Tem O Formato Certinho Não Tem Como Você Colocar Errado Fica Aí Pessoal Assiste O Vídeo Todo Aí Fica Reclamando Que O Vídeo É Longo Aí Depois Fica Duas Hora Assistindo BBB Na Sala Com Meia Comendo Pipoca Então Aqui Você Fica Assistindo Aí Pra Aprender Tudo Depois Eu Vou Mostrar Pra Vocês Que Vai Sair O Aviso Lá No Pai Não Agora Pessoal É Seguinte Vamos Encaixar O Bichão Encaixou E agora O Parafuso Que é De plástico Cuidado Pra não Entra Torto Vou Colocar Lá Onde Eu Mostrei Pra Vocês Já Falei Se a imagem Fica Ruim É Porque É Celular Pessoal Não Tem Dinheiro Pra Comprar Câmera Não Pronto Não Apertei Muito Acho Que Não Tem Necessidade Agora Colocar O Conector Fechou Conector Tampinha A esconderijo Lá Embaixo Pronto Pessoal Agora Liga Lá Agora Você Vê Que Tá Igual A Outra Tá Em cima E Embaixo Iluminada Igual Aqui Em cima E Embaixo Vamos Ver No Painel Sai O Painel Lá Aí galera Tá Vendo Deixa Abaixar Aqui Mais Mensagem Tá Vendo Já Não Mostra Mais E a Luz Aqui Ó Solzinho Saiu E Não Tem Mais Mensagem Beleza Deu Certo Então Vocês Mesmo Pode Fazer A Substituição Aí Quando Tiver Esse Problema Aí Espero Que Vocês Tenham Gostado Aí Pessoal Do Vídeo Deixe Seu Like Compartilha Aperte Sininho Faz A desgrama Que For Aí Pra Ajudar O Canal Beleza Pessoal Valeu